Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo. E já faz parte da nossa grande família. E para começar o ano, nós vamos reapresentar nas próximas edições as reportagens que foram destaque em 2017. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Uma raça de pastoreio que auxilia no trabalho do campo. Conheça o cachorro ovelheiro gaúcho. No quadro Emater Responde, vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o cultivo de morangos. Uma família no interior de Rondinha recebe visitantes de diversas regiões do estado. E eles nos ensinam a fazer a cuca Romeu e Julieta. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Os cães exercem importante papel para auxiliar no trabalho dos rebanhos. Um ovelheiro gaúcho, fruto do cruzamento de raças de pastoreio, tem muitas qualidades no trato com as ovelhas. E sabem conduzir também um rebanho bovino. Nós fomos até o município de Encruzilhada do Sul conhecer essa raça e a gente mostra para você agora na reportagem. Iniciativa, inteligência, guarda, companhia. O ovelheiro gaúcho é resultado do cruzamento de cães de guarda e cães de pastoreio. Ele descende de antigos cães de guarda de rebanho que vieram com os colonos portugueses para o Rio Grande do Sul por volta de 1750 ou a partir de 1750. E esses cães tinham a função de guardar os rebanhos de ovelhas de predadores que na época existiam, como onças, pumas. E também de ladrões, de gado e de cães selvagens ou asselvajados. Esses cães, então, eles foram chamados de ovelheiros, porque trabalhavam com ovelhas. Posteriormente, pelo que se calcula por volta de 1840 a 1850, foi introduzido o colo escocês. Através de importações de rebanhos de ovelhas da Inglaterra, de raças da Inglaterra. E também os colonos ingleses e escoceses que vieram para o Uruguai, norte do Uruguai e também para a Argentina, trouxeram esses cães para trabalhar nos seus rebanhos de ovelha. Esses cães, posteriormente, entraram no Rio Grande do Sul, através do transporte de animal por terra, e se cruzaram com os cães ovelheiros, originando, então, o cão ovelheiro gaúcho. Atualmente, existem cerca de 250 animais registrados, especialmente no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina e até São Paulo. Esses cães são cães que foram os melhores cães do criador e, por isso, estão aqui como matrizes e padreadores. Então, esse conhecimento só é possível através do registro. Um dos primeiros incentivadores da raça, Glênio, criou a associação com o objetivo de manter o padrão e as características da raça. Nós organizamos em associação o objetivo principal de manter a raça. O que se via? Que ainda se tinha o ovelheiro no interior, na propriedade, na fazenda, na pequena propriedade, só que em nome de um modismo, que nem se entra no mérito, de outras raças, o ovelheiro estava sumindo da nossa propriedade. E o ovelheiro, por ser tradição familiar, por ser tradição no meio produtivo, rural, resolvemos por bem nos agruparmos, nos unirmos para tentar, e estamos conseguindo, resgatar a raça do ovelheiro. A raça ganhou esse nome oficial e, antigamente, era conhecida simplesmente por ovelheiro. E ela foi selecionada pelos nossos ancestrais e nós queremos manter a raça como originalmente é. Então, manter a tipicidade da raça e sempre observar morfologia aliada a temperamento e aliada a função absolutamente típicos do ovelheiro. Wagner convive com a raça desde criança. Desde que o meu avô, que me criou, já existia o ovelheiro gaúcho com ele. E aí era o ovelheiro, o ovelheiro, depois entrou atrás da raça e eu segui sempre, mesmo no meu trabalho, criando, porque eu tinha os filhos pequenos e o ovelheiro estava deitado sempre perto do carrinho, saía, o guri saía, ele saía junto. Aí eu comecei a trabalhar no campo e criar o cachorro, porque é uma raça que trabalha sozinha, é companheiro, ele é guarda. Esse mesmo cachorro, além dos boxes que eu tenho aí, não entra pessoa estranha aqui. Além de utilizar o ovelheiro gaúcho no trabalho do campo, Wagner também é criador da raça. A gente vende os filhotes, né? Os filhotes sem primeiro treinar, dificilmente o cachorro sair daqui treinado. A melhor coisa que tem é a pessoa adquirir um ovelheiro novinho para ensinar a moda dele. Se a senhora vai ensinar um filho, a senhora tem que ensinar a sua moda. Não é eu que vou ensinar para a senhora. Então, o ovelheiro tem isso aí. O trabalho de campo do ovelheiro é que ele é um cachorro que tem bastante atenção. Como se diz, ele é um cachorro que tem ouvido. A senhora fala uma vez com ele, mostra uma vez para ele e ele sabe o que ele vai fazer. Sai a cavalo, manda ele ir para trás, ele vai atrás. Se tiver um arrezo no mato, essa minha cachorra velha mesmo, eu digo, olha, tem gado no mato. Ela vai lá, entra no mato, se tiver lá, ela vai tirar para fora. Que já é uma diferença dos outros cachorros. A ovelha, a mesma coisa. Eles trabalham, fazem o trabalho deles, eu mando buscar, eles trazem, tocam a ovelha, eles buscam a ovelha. E muita gente não acredita que o ovelheiro faça o que ele faz, sem precisar de instrução, sem coisa nenhuma. Desde o nascimento dos animais, o criador observa o temperamento do filhote e pré-seleciona aqueles que têm características ideais para o trabalho no campo. E depois, então, naturalmente, os filhotes já vão se interessar e vão seguir as pessoas até a mangueira. Aí já começam a querer trabalhar com as ovelhas. A gente começa a ensinar e deixa, porque corre menos perigo para trabalhar com um animal menor. E aí, lá por seis meses de idade, a gente já pode deixar se aproximar de bovinos, porque já está um pouquinho mais atinado para fugir dos perigos de um coice, por exemplo. O ovelheiro, ele não tem um treinamento formal, cada campeiro ensina ao seu modo. Então, o cachorro se acostuma com a rotina da propriedade e, no momento que o campeiro se prepara para executar o serviço, o cachorro já está ali esperando e já começa a fazer o serviço. Wagner ensina os cães a ficarem mais distantes das ovelhas e nos explica por quê. A ovelha é um animal que cansa muito. Se começar a correr, se ela tiver prenha, na época da prenha dela, ela pode perder o filhote. Então, a gente tem que ensinar o cachorro a ir mais distante, tocar ela mais longe, para ele não apertar muito a ovelha. De repente, pode uma ovelha estar com qualquer problema de saúde e cair. E o cachorro vem junto em cima e já pisa por cima, pode, descuida até dar uma pegada na ovelha. Então, a gente tenta fazer com que ele vá mais longe, para somente tocar elas e ir fazendo um costado para elas seguirem para onde a gente quer levar elas. Os netos Bruno, Guilherme e Felipe aproveitam os dias de férias para acompanharem o avô e curtirem o dia a dia no campo. Aí eles vêm para fora, estão aqui, ajudam a cuidar dos cachorros, saem a cavalo para o campo, os cachorros saem junto, eles têm aí os apeiros deles, tudo aí, tem os cavalos deles, aí eles gostam da Líder também, gostam dos cachorros. Acho bom, é legal, os cachorros brinham com a gente, muito bom. É uma das melhores coisas que tem, assim, é tu ver aquele cachorro correndo, trabalhando, aí vem e brinca contigo, pula na água e sentir a harmonia entre o cachorro e o dono, sentir assim, que eles nunca te esquecem, tu pode passar três meses fora, longe deles, que eles sempre vão chegar e vão chegar correndo, te abraçando e te empurrando. Aqui, aquela história de que o cachorro é o melhor amigo do homem se confirma. E além de ser o melhor amigo, também ajuda na lida do campo. Além de ser amigo, ele ajuda no trabalho. E nossa equipe também viajou até o município de Piratini, no sul do estado, para conhecer mais histórias com os cachorros ovelheiros. Parece que nosso amigo, o Cranino, tem ajudado muita gente na lida com o gado. Um problema específico vem prejudicando o trabalho na produção de gado nos últimos anos. É o êxodo rural. Cada vez mais, o homem do campo foi migrando para a cidade, o que diminuiu, e muito, a oferta da mão de obra. E não é que uma solução está sendo encontrada justamente com o nosso conhecido cachorro ovelheiro? Em Piratini, no sul do estado, dois vizinhos precisam unir forças para realizar os trabalhos no campo. Já é difícil encontrar quem preste esse tipo de serviço no município. Por isso, eles não abrem mão do ovelheiro gaúcho. Cada cãozinho pode se equivaler a mais de um homem na hora de lidar com o gado no campo. Para começar, sem o ovelheiro, nós aqui não conseguimos trabalhar com gado. Sem cachorro, não tem como. E a diferença é que com cachorro é bem mais fácil juntar, lidar, o manejo, tudo. O cachorro vale por 10 campeiros, bem dizer. Até porque é um cachorro inteligente, fácil de ensinar e bem esforçado. São bem trabalhadores, são bem dispostos a trabalhar. Já Juliano é funcionário público e trabalha durante toda a semana na cidade. Para que possa continuar com a produção de gado, ele enfrenta certos desafios, já que só pode ir para fora durante os finais de semana. E ele garante que, além da parceria com os vizinhos, a ajuda dos amigos caninos é uma ótima solução. Isso, com certeza. O cachorro ovelheiro, hoje em dia, cada vez está mais difícil a mão de obra no campo. E os cachorros nos ajudam a horror. Sem o cachorro ovelheiro, hoje em dia, o homem do campo não tem quase condições de cuidar os animais. Ele ajuda bastante na lida com gado, com ovelha também, popa a cavalo. E, como se diz, o salário dele é apenas a ração no final do dia, depois de serviço. Para quem deseja ter um cachorro ovelheiro, aqui vão as ótimas referências. É um animal inteligente, companheiro e muito obediente. Além de oferecer ajuda na hora do trabalho, com certeza oferece uma grande amizade na hora do lazer. Cachorro, popa a cavalo e popa o gaúcho também. No lugar bravo, o cara só mostra, olha a volta, e ele vai lá e faz o serviço. E tu te vês trabalhando sem essa companhia, sem o teu cachorro ovelheiro contigo? Não, com certeza não. Arroz em casca, saco de 50 quilos. Feijão, saco de 60 quilos. Milho, saco de 60 quilos. R$ 27,25. Redução de 0,26%. Soja, saco de 60 quilos. R$ 64,04. Aumento de 0,39%. E veja no próximo bloco. No quadro Emater Responde, vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o cultivo de morangos. Nós já voltamos.